Olá pessoal, estou aqui no parque pela primeira vez aqui da minha cidade, Chapada, Rio Grande do Sul. É um parque pequeno, é o Parque Marcovite, tem poucas atrações. Alguns brinquedos estão funcionando, outros não. Alguns só voltam a funcionar quando tem gente para andar. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?